Beleza, sou o Alexandre, seja bem-vindo à equipe Colorado, aqui são alguns dos seus colegas de trabalho. E aí Rafael, beleza? Eu sou o Fernando, sou o QA do Colorado. E aí Rafael, beleza? Seja bem-vindo aí, somos do time Colorado, uma parte, a galera não está toda aqui hoje, depois do feriado, então, enfim, estamos te esperando aí.